Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, treinador de estudos da Autodidatas Academy. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como se lembrar do que você estuda. Três coisas que você precisa incluir dentro da sua rotina diária de estudos e que se você colocar, a partir de agora, a partir de hoje, você vai conseguir se lembrar muito mais dos materiais, da apostila, do livro, da videoaula, da aula presencial, daquele conteúdo que entra no ouvido e sai no outro, da sua matemática. Eu sei, eu falei com você esses dias, um de vocês, e que você estava com dificuldade de se lembrar do que você está estudando em matemática. Você pode aplicar isso daqui em todas as matérias, porque, no final das contas, aprender a aprender tem a ver com utilizar estratégias de estudos para que aquele conteúdo fique por mais tempo na sua cabeça, para que aquele conteúdo realmente seja entendido, para que aquele conteúdo seja, finalmente, não algo abstrato que você só vai precisar na hora da prova, e que, sim, seja algo útil que você consiga utilizar para resolver problemas. Fica comigo até o final e você vai aprender essas três coisas. Então, estudante, são três coisas que você precisa aprender e eu deixei para o final a minha preferida. E eu deixei para o final não só para manter você aqui no vídeo até o finalzinho, mas também por ser a coisa mais estratégica, a coisa um pouco mais difícil de aplicar. Então, eu vou reservar um pouco mais de tempo para te explicar a terceira estratégia. Beleza? Então, vamos aqui para a primeira. A primeira, olha só, essa aqui é a minha... é o meu resumo, um mapa mental que eu criei. Primeiro, o conteúdo, ele precisa ter sido realmente entendido. Lembra? E pensa aqui, eu coloquei o sido aqui. Ele tem que ter sido. Ou seja, você já... eu estou partindo da ideia que você já estudou. Já foi para a aula, já leu a pochila, já blá 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 blá. E aí, agora, você precisa pensar sobre o que você está fazendo, pensar sobre o que você está estudando. Metacognição. Deixa eu te contar uma história. Não sei se você já viu o trabalho de um pedreiro na parte de encher colunas. E uma coisa interessante desse trabalho é que, quando você está lá trabalhando, seja o trabalho de ajudante ou o trabalho de pedreiro mesmo, você está lá fazendo o trabalho, você monta a coluna na parede, você coloca umas madeirites em volta para evitar que o concreto saia de qualquer lado, ok? E depois você joga o concreto lá dentro, com balde, tudo mais se sobe a escada, e joga lá dentro, lá em cima, para que ela cubra toda a coluna até a parte de baixo, ok? Depois que você joga o concreto lá dentro dessa coluna, o que costuma acontecer é que, com uma marreta, com martelo, ou com as pessoas mesmo, você sacode o ferro da coluna e você bate na madeira para que uma coisa aconteça. E quando você entender que coisa que é essa, a primeira técnica vai ficar muito clara para você. Eu falei o quê? O conteúdo tem que ser realmente entendido num primeiro momento, para depois você conseguir memorizar ele. Então, quando você está lá na coluna, o que você está tentando fazer quando você sacode o ferro, quando você bate o martelo? Você está tentando eliminar qualquer buraco de ar que tenha ficado lá. E aí você vai batendo, sacudindo, para que o ar saia pelas laterais, saia pela madeira, e só fique lá mesmo, de maneira quase homogênea, o concreto. Então, o conteúdo, para ele ser concreto na sua cabeça, para que ele se fixe na sua mente, na sua memória de longo prazo, ele precisa ter sido codificado com excelência. Ele precisa ser realmente entendido. Muitos estudantes, e eu vou dizer a maioria que chega até mim, eles pedem, ensina melhor o palácio da memória, me ensina melhor aquela técnica que você sempre fala, do pessoa, objeto, ação, e nunca faz um vídeo explicando. Mas o que eles não entendem, é que o primeiro passo é entender. O primeiro passo é, beleza, eu vi a aula e eu entendi o conteúdo. E aí eu tenho uma ciência de que entender não é o suficiente para me lembrar. Mas eu preciso ter entendido. Mesmo que seja algo para decorar, você tem que ter entendido. Então, uma fórmula, não faz sentido a fórmula. Você pode decorar ela? Pode. Mas se você entende ela, depois do futuro, quando você se lembrar do que você decorou, você vai ter o contexto necessário para utilizar esse negócio. E a Academia do Autodidata, Autodidatas Academy, é tudo sobre isso. É a utilidade da informação que você está aprendendo. Então, eu vou te passar uma técnica e uma prática, a primeira do vídeo de hoje. A primeira técnica é, você vai pegar um papel agora, pega um papel agora, ou pega o seu Evernote, porque o Evernote dá para você desenhar nele, ok? E aí você vai pegar essa folha, colocar ela na lateral, ok? De forma horizontal, não vertical. E você vai fazendo, na parte de cima, um título chamado Captura e Criação, ok? Vai ficar mais ou menos assim, ok? Captura e Criação. Quando você estiver na aula, quando você estiver lendo o livro, quando você estiver fazendo tudo quanto é coisa, você vai capturar as informações que você julgar importante, ok? Se você não sabe como julgar o que é importante ou não, isso daí já é um outro vídeo, ok? Você vai capturar tudo o que você achar legal, tudo o que você achar que deve ser lembrado e tudo mais, vai colocar lá, nesse lado. Depois da aula, depois de assistir o vídeo, você vai fazer essa parte de realmente entender o conteúdo. Para mim, eu considero que o conteúdo é realmente entendido quando você consegue escrever, falar, produzir alguma coisa a partir desse conteúdo, sem um auxílio, ok? Então, você vai pegar essa folha no final da aula, no final da leitura, você vai dobrar a folha, vai dobrar a folha, e aí você vai escrever na parte de Criação tudo o que você conseguir se lembrar. Não precisa ser articulado, não precisa ser algo que... uma redação, alguma coisa assim. Pode ser palavras que você se lembra, porque isso vai te ajudar a se lembrar, ok? Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser uma imagem, você vai escrevendo de maneira radiante, de maneira assim, o que surgiu na sua cabeça, você vai anotando, e aí depois você abre a folha e compara. O que eu capturei, quando eu entendi, e as coisas que eu realmente lembrei. E aí você pode, por exemplo, ir riscando assim, de verde. Isso daqui, cara, isso daqui é uma técnica avançada, que eu ensino para os alunos, lá dentro do curso Anotações Eficientes. São cinco técnicas de Anotações Eficientes, que eu ensino por lá, e essa daqui é uma delas, ok? Então, é algo bem avançado que você deve utilizar. E aí você vai riscando de um lado e do outro lado, de uma mesma cor. Eu entendi isso. Por exemplo, verde, eu entendi. Risco verde de um lado, verde do outro. Verde de um lado, o que você tem de verde, no lado da captura, mas no lado da criação, você não tem, é inexistente lá dentro, quer dizer que você não se lembrou. E se você não se lembrou, a única coisa que vai ficar na sua cabeça é o quê? É uma sensação de familiaridade. Você sente que você aprendeu, mas na verdade é um auto-engano. Se você quiser saber sobre auto-engano, vai naquela live, naquela aula enorme que eu fiz sobre preguiça. e lá você vai saber muito mais sobre esse auto-engano, essa crença que a gente fala para a gente mesmo para convencer a evitar o esforço e aprender a esforço. Beleza? A segunda estratégia que eu quero passar para você hoje é o poder do contexto. O poder do contexto. O poder do contexto e fica fácil de entender quando eu coloco em uma história, é o seguinte, uns 5, 6 anos atrás, uma coisa interessante, e na época foi meio amedrontadora, aconteceu comigo. Eu estava indo para a escola, já estava acho que no segundo ou primeiro ano de ensino médico, e no bairro onde eu moro, aqui no Espírito Santo, uns anos atrás, uns 7 anos atrás, nós vimos que era muito violento. E esse era o contexto que eu estava vivendo. E num dia, num certo dia, estava indo de manhã para a escola, e o carro da polícia parou bem do lado. E aí o interessante é que o carro da polícia parou, aí eu vi e eu já fui para a parede. Abri as pernas, abri os braços e deixei lá. E o legal é que os policiais saíram do carro falando para você fazer a rotina que eles decoraram para você fazer, mas eu já estava lá, na posição correta. Ok? Essa história serve para contextualizar essa segunda estratégia, que é o poder do contexto. A informação nova, ela vai ser memorizada com a facilidade maior à medida que ela se conecte com a informação prévia. Ou seja, quanto mais associações, quanto mais ligada essa nova informação tiver com outras informações da sua cabeça, melhor será a memorização dela. Então, se você vai aprender matemática, frações, é interessante que você já saiba o que é algarismo. É importante que você já saiba um pouco sobre lógica matemática, um pouco sobre soma, um pouco sobre subtração, um pouco sobre divisão, multiplicação. Por quê? Porque os conceitos antigos, eles vão se ligar aos novos conceitos e vai facilitar a memorização deles. Vai fazer muito mais sentido você fazer um cálculo de frações quando você sabe o que é multiplicação. Então, nessa segunda estratégia, eu tenho também uma prática para você. A prática consiste em três perguntas que você pode fazer para você mesmo em dois momentos. Ou você faz antes de ir para a escola, antes de ir para a faculdade, antes de estudar. Ou você faz depois da criação. Ok? Essas perguntas ajudam você a tornar aquele conteúdo novo em algo contextualizado ao que você já tem memorizado. Ok? O que vai facilitar a codificação dele. Então, o que você vai fazer? Você vai se perguntar o que eu já aprendi sobre esse conteúdo? O que eu já aprendi sobre esse conteúdo? Essa é a primeira coisa. O que eu já aprendi sobre esse conteúdo? E aí você vai pensar Hum... Ah, então, eu aprendi o que é isso, o que é aquilo, X, Y, Z. e tem a ver. É da mesma matéria. Ah, aquela outra coisa e blá, blá, blá. Está entendendo? Você vai tentar recuperar da sua memória de longo prazo as informações associadas a essa nova informação. Eu sei que parece bem trabalhoso, mas é algo simples. Olha, se você não quer fazer isso, faça mais com limite de tempo. Faça por cinco minutos. Ok? Porque quando a gente tem esse primeiro encontro com essas estratégias de metacognição, é muito comum a gente criar resistência. Então, diminui a resistência. Fala assim, vou fazer por dez minutos. Ah, não. É difícil para mim. Então, vou fazer por cinco. Faz por um minuto. Pensa sobre as matérias que você já estudou relacionadas a esse novo conteúdo que você vai estudar. Pensa por um minuto. É melhor do que nada. Ok? A segunda coisa é como isso se relaciona com a minha vida. Ok? Então, a matemática financeira se relaciona demais com a vida prática. Então, pensa aí. Como é que isso se relaciona com a sua vida? Aprender sobre os hormônios. Como isso se relaciona com a sua vida? Está entendendo? Ah, quando eu sorrio tem a dopamina. A dopamina é uma coisa que eu ganho quando é uma recompensa a um bom comportamento. Ah, beleza. Então, está entendendo? Você vai pensando sobre as coisas que você está estudando e como ela se aplica, se associa, se liga à sua vida. Porque tudo que é ligado à sua vida é mais memorizado. Porque a gente tem essa tendência a querer sobreviver. E tudo que estiver relacionado à garantia da nossa sobrevivência será recuperado com maior facilidade. Tudo isso é para eliminar aquela sensação de familiaridade. Aquele auto-engano. Agora, a última coisa que você precisa fazer, estudante, é que você precisa revisar os bits. Revisar os bits. Ok? Adriano, o que é bit? Bit é o seguinte. As informações, mas em pedaços, em micro-pedaços. Então, se hoje você está estudando potenciação, você sabe que potenciação ela tem uma nomenclatura. Base, expoente e blá blá blá. Ok? A nomenclatura é um bit. Ok? Aí você tem lá outra. Uma situação. A divisão de potenciação com o numerador sendo uma potência. E aí você pode abaixar ele e colocar o expoente em negativo. Ou você pode subir e trocar o sinal. Entende? Divisão de potenciais. Multiplicação de potencia. Ou seja, todas as situações que são jogadas para você por um professor, você pode levar aquela informação como sendo um bit. E esse um bit precisa ser revisado para que ele não seja esquecido nunca mais. Igual o Pierre-Louis fala. Você vai aprender? Beleza, mas você vai aprender para a vida. Ok? Se você quiser aprender só para a prova, seja uma outra aula. Então como que você vai fazer isso? Qual que é a prática para você revisar os bits? É simples. A prática é a coisa mais fácil do mundo. Primeiro você precisa escolher uma técnica de revisão eficiente. Eu recomendo nos meus cursos e para os meus alunos de mentoria. Eu recomendo duas técnicas de revisão eficiente. Tenta adivinhar quais são elas. 3, 2, 1. Elas são flashcards e o Anki. Flashcards e o Anki. Flashcards são físico. Anki é um flashcard, mas ele tem muito mais recursos do que um flashcard. Flashcard e Anki. melhor técnica para fazer revisões eficientes é utilizar o Anki ou os flashcards. E aí você pode se perguntar, Adriano, eu não sei o que é um flashcard. É simples. Flashcards é uma das técnicas mais interessantes de você utilizar e que elas te dão um resultado no curto prazo. Como assim? Eu acabei de estudar algo agora, crio um flashcard e reviso esse flashcard, por exemplo, estou no ônibus, estou numa fila, estou andando de lá pra cá, vou lá revisando, passando o olho, blá blá blá, e aí na hora da avaliação, por algum motivo, aquela informação está super clara na minha mente. Ou quando eu estou conversando com alguém, aquele assunto vem na minha cabeça para me usar como referência. Está me entendendo? Esse tipo de técnica, ele garante com que a informação que você entendeu, que é só uma das fases do aprendizado, ela realmente fique preparada para ser usada. Essa informação não será esquecida. Por quê? Porque a cada flashcard você tem um bit. Então você tem uma pergunta que faz o seu cérebro meio que fazer uma pesquisa mental sobre aquela informação, você inventa uma resposta baseado no seu contexto e aí você checa, porque atrás do flashcard vai ter a resposta da pergunta. e aí você checa se aquela resposta que você pensou é a mesma da parte de trás. E isso é fantástico porque se for, você tem um feedback imediato, um feedback dizendo olha, você realmente sabia aquilo. E aí você tem aquela endorfina, aquele hormônio que te dá aquele prazer por ter feito algo positivo, ou seja, eu acertei, uhul, está entendendo? então você tem uma descarga assim de um hormônio que te dá essa recompensa por ter acertado. Hoje eu te passei várias estratégias bem avançadas, correto? Essas técnicas vão te ajudar demais a aprender e a técnica principal aqui foi a técnica da captura e criação. Essa é uma técnica de anotações eficientes que vão te ajudar a entender mais e melhor o conteúdo. Apesar de ser uma técnica que serve principalmente para o público que precisa entender melhor e não está conseguindo entender, essa técnica tem outras vantagens de aprendizado, incluindo, por exemplo, a melhor retenção dessa informação. Ou seja, no longo prazo as informações que você utilizou as técnicas de anotações vão muito mais facilmente ser recuperadas. Adriano, o que é recuperação? É simples. Quando você está numa mesa de bar conversando com alguém e aí vem aquela frase do político, aquela headline da notícia, essas informações têm uma facilidade de recuperação gigantesca. Imagine essa mesma sensação para a fórmula de matemática ou conceito de física. Essas coisas funcionam quando você utiliza uma técnica que realmente faz você entender. Não te engana, não te ilude com a sensação de ter aprendido. Realmente faz assim, você entendeu ou não entendeu. não tem meio termo ou você entende ou você não entende. Eu ensino tudo isso, cinco técnicas lá dentro do Anotações Eficientes 2.0. Eu coloquei o link aqui embaixo e aí você pode ter essas aulas comigo onde eu vou te treinar para que você tenha essa habilidade de realmente entender o que você estuda. Gostou da ideia? Link aqui na descrição. Agora eu quero falar com você que ainda não é inscrito no canal. Tu curtiu esse vídeo? Gostou? Vai aplicar? Se você vai aplicar, escreve aqui, Adriano, meu comprometimento com você. Eu vou aplicar essa técnica por uma semana, depois eu volto aqui para explodir a cabeça de quem assistir, para dizer para a pessoa realmente funcionou ou não. Eu tenho certeza que vai funcionar. Mas você pode vir aqui e falar, não funcionou, a técnica é horrível e blá blá blá. Mas pega esse desafio. É o desafio que eu tenho para você, estudante. São três técnicas. Não é 50 técnicas. São técnicas que realmente são aplicáveis. São práticas realmente fáceis de implementar. E é por isso que eu formei esse vídeo. Nos próximos vídeos eu também vou ter essa pegada de prática e desafio. Porque está cheio de gente aqui no meu canal que assiste os meus vídeos há anos e ainda não estuda de maneira eficiente. isso é um problema. Então eu vou tentar resolver com essa nova leva de conteúdo onde eu vou tirar você da sua zona de conforto. E eu vou te fazer desafios diários. Sete dias. Coloque isso em ação. Por esse vídeo é isso. Continue estudando e aprendendo. Eu vejo você amanhã. Tchau.